E aí meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Sabia que tá chegando o novo Compass? Tá pertinho de chegar? E você tem um desconto de R$ 68.549? Pois é, você que é PCD tem esse descontão. Agora a dúvida é, compra agora o que você tem em 2021 com esse desconto ou espera um novo chegar? Meu amigo, pra você que não me conhece, eu sou o Rafael. Esse é o canal Segredo dos Carros, onde eu dou dicas de emplacamento, seguro, acessórios, novidades, comparativos. É um canal onde é um contato direto entre o comprador e o vendedor de carro. Se curte, é um conteúdo diferenciado, já se inscreva aqui no canal agora, beleza? Marca o sininho das notificações que semanalmente tem conteúdo novo pra você. Me dá essa força aí, vamos junto. Vamos lá meu parceiro. Esse descontão que eu tô falando a respeito é do Compass Limit Diesel. Tem um aqui, vamos dar uma olhadinha nele. Esse aqui já é modelo 2021. Já é não, né? É o modelo 2021. Estamos ansiosos aí pra chegada do modelo 2022. Eu fiz um vídeo a respeito, sobre as diferenças do 2021 pro 2022. Tá no link da descrição. Tem vários vídeos aí falando a respeito do novo modelo 2022. Então, se você interessa, tá chegando agora aí no canal, já vai lá na descrição do vídeo e já clica nos links aí que você vai curtir. Bom, vou mostrar um pouquinho isso aqui. Esse é o modelo 2021 do Compass Limit Diesel. Todo carro diesel, Compass Diesel, tem esse ângulo de entrada maior. Deixa eu mostrar aqui uma diferença pro flex. Então, quando você vê agora um Compass na rua, olha a diferença lá, ó. Da altura da sainha até o chão. Tá vendo? Aquela ali é a frente do flex. Todo flex, aquele ali é um flex também. Esse é um flex. E esse é um diesel. Então, note que o para-choque, a altura de entrada do diesel é bem maior. Ok? Com isso também, ó. Todos eles já vêm com a luz diurna. Aqui tem a luz diurna. Tem o LED também no farol. Roda aro 19. Rodão, hein? Muito bonita. Roda aro 19. O diesel é poucos centímetros maior que o flex. Também é um pouco mais elevado. Todo o limite tem o teto preto. Na pintura preta. Esse friso cromado vem em todos os Compass. Aqui é o símbolo do 4x4 diesel. Nós estamos falando de um carro de 170 cavalos, turbo, com 35 quilos de torque. É um show, viu? Dá couro em muita caminhonete. Esse torque aí é algo, é o que faz a diferença no carro. Essa força é o torque. Ok? A chave é presencial, no caso do limite. Duas coisas bem legais. Deixa eu mostrar a chave desse carro aqui pra você. Bom, aqui é a chave do carro. A chave é presencial, basta estar no seu bolso ou na sua bolsa. Que ao pegar na maçaneta... Opa! Pegou na maçaneta assim com a mão aberta. Ele vai abrir, ok? E pra trancar, saiu do carro. Apertou esse botãozinho. Vai trancar. E na chave também ele tem essa voltinha aqui, ó. Escrito 2x2, tá vendo? Que é a partida remota. Apertou aqui duas vezes. O carro vai ligar, tá? O carro vai ligar a distância. Vai manter as portas trancadas. E vai começar a refrigerar o ar-condicionado aí por 10 minutos. Esse aqui especificamente, eu dei o azar, que esse aqui tá com a bateria descarregada. Por isso que eu não vou fazer nesse momento. Mas eu quero mostrar esse acabamento aqui, que é o Sky Grey. Sky Grey, ele é todo, ó. É uma espécie de um branco gelo, né? Com a costura vermelha. Esse acabamento é opcional. Normalmente ele vem na cor preta. Tá bom? Fica aí, vai acompanhando o vídeo, que eu vou te mostrar como que funciona esse descontão aí, que é pra PCD. Tá? Você que é PCD, que é pessoas com deficiência. É um direito adquirido nesse país nosso. Muitas pessoas têm a possibilidade de comprar o carro com esse desconto e não sabem. No vídeo eu tenho o meu celular, que eu coloco aqui meu celular. Eu atendo também as pessoas que são PCDs. Então pode mandar alguma mensagem no WhatsApp. Que nós não fazemos aqui a documentação, mas eu posso indicar quem faz. Beleza? Olha o painel dele, ó. Todo soft touch. É show. Esse limite aqui que nós estamos dentro tem outro opcional. Além do banco claro, que normalmente é preto, ele tem, ó. Ó. Olha que show. Teto solar. Olha aí. Eita. É muito legal. Muito legal mesmo. Pra quem tem filhos também, crianças. As crianças se amarram, né? Isso aqui é pura diversão. De série, de série. O interior é preto. Tá bom? O interior é preto. Esse aqui é um Limit Flex, ó. Como eu mostrei no início do vídeo, tem uma diferencinha ali da altura do para-choque. Mas no restante, os carros são iguais. O Flex e o Diesel. Falou que é Limit. É o mesmo... Mesmo modelo. Tá bom? Mesmo modelo de carro. Esse aqui, ó. Não tem o teto. Tá? Então de série não tem o teto. E de série os bancos são pretos. Pretinho com a costura... Tem uma costura meio marrom. Tá vendo? É lindo. O acabamento é muito legal. Muito show. Como eu disse, tem um vídeo na descrição aí. Que é um comparativo. Comparativos entre o Compass 2021 e o 2022. 2022 tem uma grande mudança aí pelo lado de dentro. E eu, inclusive, deixo a minha opinião. Se você compra agora ou se você espera. A percepção é diferente se for Flex. Porque é onde vai mudar o motor para o motor turbo. Ou se é o Diesel. Que até o momento... As informações que temos é que vai permanecer o mesmo motor. Então... Se for para permanecer o mesmo motor... Pode-se pensar em comprar o Diesel agora. Beleza? Show de bola. Esse é o nosso salão de vendas aqui na Jeep Cautabiano, Brasília. E esse aqui é o meu parceiro, o Fabiano. Fabiano. E aí, Fabiano. Beleza? Beleza, meu irmão? Cegado. Fabiano chega cedo, né, Fabiano? Cegado, né? Toma conta aí da loja. Toma conta. É ele que organiza tudo aqui para nós. Toma conta mesmo. Organiza o salão. Organiza o pátio. É a pessoa quem podemos contar aqui para preparar o carro para a entrega. Aqui nós temos 100% de satisfação nas últimas pesquisas. É claro que reparos existem em todo lugar, né? De satisfação. Mas o bom aqui nessa empresa é a disponibilidade em resolver tudo que o cliente precisa. Essa aqui é a minha mesa. Está um pouco bagunçada ali, que eu estou com o script em cima da mesa, caixinha de chave, minha mochila. Então é aí que eu sento. Ó. Bom. Vamos então tratar agora sobre os valores. Amigão, então vamos lá. Preço do Compass Limit Diesel para pessoa física. Normal. Sem desconto. O preço bruto. 208.990 reais. Na cor sólida, que é a cor verde. Ok? Aí você pode somar a pintura metálica, que é em torno de 1.800 reais. Ou o branco perolizado, que é 2.400 reais. Enquanto eu vou falando, eu vou colocando o precinho aqui do lado para você. Se for comprar como pessoa jurídica ou produtor rural, e aí, é diferente? O desconto é o mesmo. A documentação que você vai apresentar é que é diferente, claro. Mas o desconto é o mesmo. Vai estar saindo por 173.461,70 reais. 17% de desconto nesse mês de fevereiro de 2021. Observação. Todo mês muda a tabela. E agora que a gente está assim, nós estamos conversando antes da chegada do novo modelo, com certeza o desconto é maior. Então, se quer comprar mais barato, o momento é esse. Preço para PCD. PCD. PCD sai a 140.441 reais. Então, um carro de 208.990 por 140.441 reais. Como eu disse no início do vídeo, um desconto de 68.549 reais para pessoas com deficiência. Se você já sabe do que eu estou falando, já pode trazer as suas cartas, que é a isenção de IPI. Que é rapidinho, é uma carta bem mais rápida de conseguir. Se não, eu dou aí a indicação do despachante para você procurar e conseguir aí essa carta de isenção. Rafael, eu tenho direito, não tenho direito? Bom, aí tem uma lista de doenças, tem alguns critérios a serem seguidos. Que aí eu indico, o despachante vai explicar direitinho para você. Ou qualquer despachante aí na sua cidade, pode procurar também. Depois que tiver com a carta na mão, que você vai me procurar para comprar o carro. Beleza? Então é isso. O desconto para um carro com diesel, a diesel, é de 20%, que é o desconto de IPI. Tá bom? E aí a Jeep está dando mais 16% do desconto da Jeep mesmo. Aí é desconto mesmo, não é o direito do IPI. É desconto. Então 16%, nós estamos falando em torno de R$ 26.750. Pense bem, compensa você comprar agora ou arriscar comprar o novo modelo 2022, que provavelmente a Jeep, a FCA, não vai manter esse desconto. Esse desconto todo aí dado pela Jeep, que é de 16%. Então 20% do IPI, que é diesel, e mais 16% que é da Jeep. Pense bem, na minha opinião, compensa você comprar agora se for um Compass diesel. Tá bom? Essa aí é a dica de hoje. Esse vídeo aí feito para você, meu irmão, que quer economizar agora na compra do seu novo Compass. E você? O que você prefere? Já compra agora o diesel com esse super desconto? Ou arrisca e espera o 2022? Gostou desse vídeo, meu amigo? Te ajudou? Para você que está procurando pagar mais barato. Curtiu? Já se inscreva aí no canal, me dá essa força. Dá trabalho para fazer, meu jovem. Dá trabalho para fazer. Curte também, tá bom? Indica para os amigos. E vamos junto. Semanalmente tem vídeo novo no canal. Beleza? Valeu!